Música Música Aมาção E os olhos do pôr é o mesmo Será que é um novo jeito de sonhar? Meuus trago de E aí Jovem Pan Não vai voltar Não vai mudar Mas vai passar Não vai voltar Não vai mudar Mas vai passar É bom E assim, irmão! É, 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 é É, 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 é Vamos fazer mais uma, última, aí Ah! Eu quero falar Vou chamar um cara aí Pra fazer essa saideira aí Muito obrigado Daqui a pouco com o Santos, é É, 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 é Obrigado, Sr. Macias